Para aqueles que ainda não realizaram o cadastro da biometria obrigatória aqui em Lauro de Freitas, o TRE informou da abertura do novo posto de atendimento que será no IFBA, localizado no bairro de Tinga. Pensando nos eletores que não podem comparecer nos dias de semana para realizar o cadastramento, o atendimento acontecerá também aos sábados, das 8 às 18 horas. Eu acho que é bom para não ocorrer os mesmos problemas que aconteceram em Salvador, o que está acontecendo em outras regiões metropolitanas. Então, acho que fica bem melhor. Até a questão do horário também de funcionamento, já que é até as 4, lá passa até as 18, os dias de sábado. Se ocorrer dia de domingo vai ser melhor ainda, porque aí dá tempo também, né? E o prazo já está curto. E a gente sabe que o brasileiro é assim, a gente sempre vai adiando, 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 mas é bem melhor. É ótimo, com certeza, é uma demanda grande, partindo do princípio, que mesmo abrindo outro posto, as pessoas também têm que ter consciência de fazer, não esperar para o último momento. Muitas vezes é um sentido de cultura das pessoas de deixar as coisas para a última hora, mas esse posto do TRE aberto é satisfatório para as pessoas e ver que ainda dá tempo e chegar lá, exercer seu papel de cidadão e fazer seu título, que é um documento importante para a democracia. É importante lembrar que o prazo final será no dia 22 de fevereiro e os eleitores que não realizarem o cadastramento biométrico terão o título cancelado.